Olha só quem eu tô trazendo na casa Elite. Cara, tu sabe que isso aqui pode custar o meu serviço, né? Porque ninguém sabe. O que você achou já do condomínio? Nossa, lindo. E grande, né? Grande. É top. Salve, salve, galera. Eu sou o Voto PC, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Seguinte, vim trazer ela pra conhecer a nova casa dos caçadores de lenda Elite. Lembrando que hoje a galera tá toda lá na loja do Renato. Eu já passei lá, já dei um pulo lá, dei um salve pros caras. Lembrando que tinha gente desde a meia-noite de ontem, tá? Tá tudo no meu Instagram lá. Se você não me segue no Instagram, comece a seguir aí, tá aparecendo aqui embaixo. E, mano, vamos pro que interessa. Essa é a casa dos caçadores de lenda Elite, mas é a parte mais feia da casa. Vamos entrar. É grande, né? Top. Uma coisa diferente, né? Aham. Só tem que dar uma ajeitada. É, tem que dar. Não, na verdade, mano, a gente tá com muita pressa. A gente nem deixou... Não, não vamos entrar por aí, não. Vamos entrar por aqui. Por quê? Mano, como eu falei pra vocês, a gente tava com muita pressa de entrar na casa e não deu tempo de fazer tudo, mas não deixamos nem limpar a piscina, velho. Olha a bagunça que tá aqui nessa casa. Vai, entra aí, pé direito. Pé direito. Aê. Essa é a casa dos caçadores de lenda Elite. Bagunça do caramba. Bagunça do caramba. Isso aqui é coisa do Bruno, aquele desgraçado. Ei, o que você achou? Olha o tamanho lá. Nossa. Top. Vamos começar por aqui, ó. Vem na cozinha. Vamos começar por partes. Lembrando que eu botei um projeto aqui na cozinha. Essa aqui... Essa aí é cimento queimado. Essa aqui é a cozinha dos caçadores de lenda. Pra sua direita aqui, você vai ter a lavanderia. Lavanderia. Grande também. É, lavanderia, ó. Tá? Vai chegar muita coisa. Isso aí, esse quartinho, vai ser o quarto das relíquias do caçador de lenda. Que é um projeto que meu amigo Bruno vai fazer. Vai aparecer no canal do Bruno. E também vai aparecer no canal do Elite, galera. Eu gostei da cor. Gostou da cor? E aí, olha que grande que é aqui. Nossa, olha aqui. Muito grande, né? Ó, aqui tem um lavabo. Que é um lavabo, né? Ó. Pra quem não sabe o que é lavabo, é um banheiro sem chuveiro. Aqui, mano, lembrando que a casa não tá pronta, tá? Vai ter televisão, vai ter tudo padrões. Algum do sofá vai sair, esse aqui vai sair. Que é o sofá da prece da dona Florinda. Vai sair, tá ligado? É antigo, né? E agora, tem um lugar que a gente não pode entrar, mas eu vou explicar pra vocês. Ó, aqui é a parte de quartos. Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que tem um, dois, três, quatro quartos. Esse aqui é o quarto do líder, que o Renato já, ó, não deixou ninguém entrar. Tá trancado, tá? Dois banheiros aqui, grande. Nossa. É, tem pia, tudo aí. Dois banheiros. Esse é pra chuveiro, pra tomar banho. E esse ali é pra cortar o rabo pro macaco, ó. Entendeu? Agora eu quero saber, gente, uma coisa. O que você ia falar? Pode falar. Não, é, 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 esse quarto é junto com o... Não, aquele quarto do líder, ele tem banheiro lá dentro. É o único quarto que tem, que é suíte, no caso. Agora eu quero saber de você. A galera já sabe que já deve ter assistido o vídeo, mas nesse exato momento você não sabe ainda. Qual desses três quartos é o meu? Sem olhar. Não, vamos olhar primeiro, daí depois você fala qual você acha que é. Esse daqui, galera, eu vou abrir a janela aqui, ó, porque tá escuro pra cacete, ó. Pessoal, quem ficou com esse quarto vai ter que botar a iluminação. Vou abrir aqui, ó. Ó, a vista aqui de fora e tal, né? Entendeu? O que você achou desse quarto? Lito. Curtiu? Curtiu. Esse quarto aqui, galera, é quem vir pra cá, já tem cama, guardar roupa, tem tudo, né? Agora vamos lá ver o segundo quarto. Esse é o quarto mais top, esse aqui, por enquanto, sem ser o do líder, é esse aqui. Esse aqui é o segundo quarto mais top. O que que tu achou desse quarto? Já tá quase todo, né, quase todo... É só falta uma boa reforma. Lembrando que vai ser todos os quartos modificados. Curtiu esse? Todos os quartos vai ser modificado e agora nós vamos pro último quarto, que eu sempre falo que é o quarto presídio, né? Então, esse quarto aqui é o mais chifrinho que tem. Opa! Esse é o mais chifrinho que tem, azul. Já tem uma cueca aqui, ó. Que é do Bruno, esse lazaré. O que tá fazendo aí, viado? Sai fora, Bruno! Vai aqui, vai abraçar a mulher, rapaz. Sem caminho, tá doido? Ah, eu quero... Será que esse é do Bruno? É do Bruno? Ah, vai abraçar, vai abraçar o cão, cara. O que você tá fazendo aqui, viado? É, mano, você tinha saído? Não é, não cheguei. Nossa, mano, eu trouxe minha mulher escondida aí de vocês e não... Ah, o que adianta ter esse efeito aí, viado? Eu também tenho. Mano, seguinte, Bruno. Bom, o Renato levou a chave mesmo do líder, né, cara? Eu queria tanto ver esse quarto. Bom, você já viu os três quartos e agora eu quero saber de você. Qual que você acha que é o meu deles? O primeiro. O melhor quarto? Que é o primeiro? Por que você acha que é o meu? O desafio era que esse de um todo por mais tempo. É, o desafio. Lembrando que já saiu o desafio, né, esse vídeo aqui. Era ficar num touro mecânico por mais tempo. Touro mecânico e tal. O que você acha? Você acha que... Qual desses quartos é meu? É o primeiro que eu falei. O primeiro, Bruno. E agora? Acho que eu acertou. Ela acertou. Esse quarto é o meu. É, esse quarto é o meu. Porque eu achei tua cara. Isso, eu também achei. Esse quarto aqui é o meu. Esse quarto aqui é do Bruno. Agora, eu só não sei porque tem a cueca dele lá no quarto da Dani. Isso que eu não sei. Ah, é. Aquele quarto é da Dani. Deixa eu explicar a situação, galera. No primeiro dia que a gente veio pra cá, a gente não tinha feito o desafio de quarto. Então, cada um dormiu no quarto aqui. Tá? O Bruno dormiu lá. Daí ele dormiu aqui. Eu dormi no outro. E o Renato dormiu na cozinha. É verdade. Na sala. Dormiu na sala. É top aqui, né? Eu tô vendo que você vai fugir da tua família. Hã? Isso aí, o Bruno queria que eu dormisse aí. Eu falei que não. Ele queria? Vai dizer que não, Bruno. Eu tenho que eu dormisse na cama, hein? É, ué. Você não tinha cama, né? A gente doa ou... É, mano. Eu vou lembrar vocês que o desafio... Tá aparecendo agora o desafio aí do boi mecânico, do touro. Eu fui o último. Eu não consegui ficar em cima do boi. Foi o último. Eu durei quantos segundos? Três. Três segundos em cima do boi. Então, eu só subi e caí. Porque eu não consigo. O Bruno foi o que mais segurou. Eu fiquei 34 segundos. 34 segundos. A Dani, 8. É, e o Renato foi por ela, hein? E o Renato não conseguiu. Então, tipo assim, ó. O Bruno escolheu esse quarto. Você não começa o projeto do seu quarto, né? Hã? Pra começar o projeto. Começar o projeto. Então, o Bruno escolheu esse quarto aqui. A Dani escolheu... Ela ganhou lá o verde ali, que é o mais top. E eu fiquei com o mais podrão lá. Só que a Dani falou, Boto, você merece ser um cara guerreiro, batalhador, bonitão. Mentirão. Tá? Sério que eu amo isso. Falou bonitão tudo. Não, eu tô falando. Sim, falou, falou. E daí ela falou assim, eu vou dar o meu quarto pra você e vai ficar com o teu. Então, ela ficou com o quarto de lá. O Bruno, como é um merda, não me deu nada. Ainda o que tinha lá, ele quer tirar. É o meu sofá cama. Ah, esse sofá cama não, não presta. Eu vou trazer minhas ovos pra cá. Não vai trazer nada. Vem cá, amor. Não fica com o Bruno aí sozinha, não. Vem cá. Sua irmã vem que dia, Bruno. Hã? Sua irmã vem que dia. Ah, vai se ferrar, Bruno. Não fala da minha irmã sua bicha. Então, esse aqui, galera, é o meu quarto. Tá? Vai ser modificado. Eu vou fazer um vídeo explicando as ideias que eu quero fazer. Tá? É um quarto bem espaçoso, bem grande. Todos os quartos tem vista pra cá, ó. Mas o meu tá limpinho aqui, ó. Olha o do Bruno que... Que zona que tá do Bruno aí, ó. Ô, Bruno, tem que tirar todas essas madeiras aqui, viado. Vai ter. Aí tu não vai achar até cobra aí. O que você achou do meu quarto? Fala a verdade. Você curtiu? Eu gosto de cuidar, né? Ela pode dormir comigo aqui? Não pode, né? Pode. Pode? Ah, você, claro, quer trazer também gente, né, Bruno? Não vai trazer nada. Então, o Bruno vai trazer. O Bruno quer fazer uma festa, galera. Mas o Zadão descobriu, ela mata nós. Então, é o seguinte, mano. Esse é o meu quarto. Pra quem não sabe, a Priscila descobriu, né? E eu não sabia de nada. É, mano. E não sabia mesmo, que nem saiu vídeo. E top. Porque assim, galera. A galera acha assim, ah, o Boto faz... Os vídeos falam. Eu não falo nada em casa, mano. Não falo nada em casa. Porque a gente chega muito cansado também. Então, eu só gravo, largo minha câmera e quero descansar, tá ligado? E esse quarto aqui, sem dúvida nenhuma, é minha cara, né? Verde, porque eu gosto de verde pra caramba. Só que eu vou gastar um troco. Eu vou gastar um troco nesse quarto. Mas eu vou modificar ele. Agora tem que vir aqui e limpar, né? É, você vai limpar, né? Ah, quer que eu trago uma de 18 anos aqui pra limpar e tal? Não. Mano, então é isso aí, galera. Trouxe... Ah, você quer ver a piscina? Vamos aqui por fora. Cheguei. Vamos lá, vamos ver. Parece que é... E por fora parece tão grande e por dentro não é... Você acha que não é grande? Não, que eu lembro por fora. Nossa, achei grande pra caramba. Eu achei enorme a casa. Então, mano. Ó. Aqui é a parte de trás dos quartos. Aqui dá pra fazer um negócio pra fumar narga e tal. Tá brincando. Hã? É perigo ter uma cobra aí. Ah, não sei. Aqui é a parte de jogar as buchigangas, né? Que vai pra cozinha ali e acessa. É grande, ó. Dá pra botar aí, a gente comprando as motos. Dá pra botar as motos aqui, entendeu? Vai ter bastante coisa pra tu fazer. Vai ter bastante. Ó. Essa parte aqui, galera, parece um parque aquático, ó. Lembrando vocês, cara, que essa casa aqui, ela foi só construída e nunca morou ninguém. Sete anos sem morar ninguém. O cara só construiu e essa casa ficou parada até hoje. Então, tipo assim, essa aqui, ó. Não tem trinco, a gente não tem chave. E eu não sei o que tem aqui dentro. Não sei. Ninguém sabe o que tem aí dentro. A gente vai descobrir num vídeo. Vou fazer um vídeo. Se vocês quiserem, deixa aí no canal aqui um banheirinho normal. Outra coisa também, eu quero agradecer o pessoal da Furioso, mano. Porque a Furioso, ó o que eles deixaram pra nós aqui. Lá também e tal. Tá uma baguncinha aqui? Porque a gente fez um churrasquinho, entendeu? Que vocês já viram, né? O churrasco que eu fiz top pro Renato. Queimado. Entendeu? E é isso aí, mano. A mesa de sinuca eu vou reformar. Já conversei com o pessoal da Furioso. O pessoal da Furioso me deu autonomia pra escolher um desenho, pra deixar... A mesa vai ficar pancada, mano. E, inclusive, eu vou ter um vídeo futuro. Um vídeo do começo que vocês vão ver lá na frente, que foi feito lá atrás. Vocês vão ver a reforma dessa mesa. Até eu quero frisar bem. Ó, Furioso, galera. Compre Furioso. Lembrando também que a Refrico é dono da Furioso. A Furioso é dono da Refrico, entendeu? Ó, olha como tá essa mesa de sinuca aqui. Nesse vídeo futuro, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Sete anos parado, então o pano tá surrado, a madeira tá, né? Vai ser totalmente reformada, nova. Projeto dos caçadores de Leda Elite, Boto BC e Furioso. Quando tu for reformar a vida, quando tu for reformar a sinuca, espero que tu ganha, né? Mas eu sou bom, eu ganho valendo dinheiro. Nossa, o Jaspion tá ali. Não é brincadeira. É o seguinte... Pô, a Refrico é dona Furioso. É o grupo Refrico. É, mas tudo é a mesma coisa. É dona Inversa. Mas isso aí não é um Jaspion? Bandindim. É isso aí. A rapaziada tá aqui que a gente tá tomando um Furioso. Que trabalhamos, galera. A piscina tá suja. Lembrando que essa piscina não dá pé pra mim, tá? Não dá pé. Ela parece que dá, mas não dá. Não dá pé. É fundo. Ela tem uns três metros de profundidade, essa piscina. É fundíssima. Não, mas você não sabe nadar? Eu sei nadar, mas é... Para, porque... E lembrando que isso aqui não vai ficar assim, simples, não. Tá aparecendo a foto pra vocês de como vai ficar esse mural dos caçadores de lenda. Não vai ficar só assim, não. É bem grande, espaço gigantão aí, ó. Galera, dá pra ficar ali fumando narguilha. Vai chegar móveis novos. Ó, olha o tamanho desse quintal, galera. Olha o tamanho dessa lata da Furioso. Eita, que fixe o gordinho pra tomar isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Cê é louco. Cê curtiu? Curti, vida. Nossa, parabéns. Mano, eu tô feliz com esse projeto. A galera deu uma zoada, porque eu chorei. Bota aí a imagem chorando no vídeo do Renato. Chorou? Chorei, mano. Porque assim, ó, não sai esse vídeo por isso que a gente tá fazendo antes, mas vai sair. Ah, eu tô muito feliz até. Nem tem muita palavra, Rê. Só agradecer. E a casa é perfeita. A gente vai trabalhar muito, né, galera? Pô, eu tô, assim, fico muito feliz mesmo, cara. Até queria, pô, queria abraçar vocês aí, mano. Nossa, o vaqueiro, mano. Pô, eu fico feliz, mano. Cês não sabem, João, tu não sabe. É, eu vim aqui e esse negócio aí, assim, do papel, mano. É, porra, cês não sabem, mano. Cês não tem nem noção, né? Só eu sei o quanto o Boto e o Bruno encheu o nosso saco. Encheu, encheu. Né, até esse projeto sair do papel. Foi, mano. É um projeto. Essa casa aqui tá no papel faz dois anos. Dois anos que não sai, né, Boto? Não precisa chorar, não, Boto. Não, mano, é só real. Tipo assim, ó, não porque eu passei, tá ligado? Mas, mano, é um negócio que muita gente desacreditou, tá ligado, Rê? Muita gente desacreditou, e hoje tá toda nossa aí, mano. Graças a Deus, mano. Só tenho que agradecer a vocês aí e a galera. Tá aqui, ó. Nice. Ué, não sei o que é. Chorei de emoção porque cês sabem o que eu passei, né? Se a minha mulher tá comigo há dois meses, né? Brincadeira, cinco meses. Eu vou te matar! Cinco anos, cinco anos. Cinco anos e eu errei. E daí é o seguinte, mano. Cês sabem o que eu já passei. Cês sabem que muita gente desacreditou de mim. Cês sabem que eu perdi amigos e ganhei amigos. E tu sabe que quem eu posso ajudar, eu sempre ajudo, né? Eu queria que todos os meus amigos pudessem estar desfrutando isso aqui. Felizmente, a distância, o tempo, não encaixa, né? Mas cê achou top? Achei top. Então eu fiquei feliz, mano. Olhando pra você, o teu olho tá brilhando. Cara, eu tô muito feliz, mano. Isso aqui é uma realização do meu sonho. Por isso que eu, os meninos todos aqui, né? Falando no nome Hunter. Que agora eu sou Hunter. Olha que coisa boa. Sabe o que é Hunter? Não. Não sabe o que quer dizer Hunter, essa palavra em inglês? Cachaceiro. Bincadeira, brincadeira. Hunter quer dizer caçador. Caçador. Não sabia. Então, senhor, eu quero falar no nome dos Hunter, mano. Que quem entrar, quando agora começar o Renato selecionar as pessoas pra vir, vai ser uma realização de sonho de vocês. E eu quero ajudar muito quem entrar, porque eu passei por isso também. Entendeu? Então, é isso aí. Valeu, obrigado. Agradeço. Quero agradecer a todo mundo. Cresça bastante vocês. Amém. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Trouxe ela pra... Pô, porque ela é minha mulher, ela também tinha que conhecer aqui, né, cara? Não sou que nem o Bruno, que ninguém gosta dele. Não é amado por ninguém, que é sozinho. Entendeu? Mas fazer o que, né, mano? Então, é isso aí. Casa Caçador de Lenda Elite. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, rapaziada. Até o próximo. E tamo junto. É nóis e... Tchau, tchau.